E as pessoas ficaram em casa E leram livros e ouviram música E descansaram, e fizeram exercícios E fizeram arte e jogaram E aprenderam novas maneiras de ser E pararam E ouviram mais fundo E alguém meditou Alguém rezava Alguém dançava Alguém conheceu sua própria sombra E as pessoas começaram a pensar de forma diferente E as pessoas curaram A terra começou a curar E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram Eles ficaram tristes pelos mortos E fizeram novas escolhas Sonharam com novas visões E criaram novas maneiras de viver E curaram completamente a terra Assim como eles estavam curados E as pessoas ficaram novas